Mônica, hein? O torcicolo. Cuidado, Cebolinha! Olha a árvore! Eu tô vendo! Tem uma pedra na sua frente, Cebolinha! Eu sei! Eu sei! Que isso, Cebolinha? Eu estou apenas querendo ajudar. Pois eu sei de um jeito pra você me ajudar bastante. Puxa! E o que eu tenho que fazer? É simples! Cale a boca! Puxa! É assim que você me agradece? É! Assim mesmo! Puxa! Como você é mal agradecido, Cebolinha! Pare de falar! Pare o carro! Vou descer! Obrigado! Eu nunca mais vou passear no seu carrinho! O que é? Que cara de bobo é essa? Seu rosto! O que tem meu rosto? Tá, sim! Torcidinho, torcidinho! Nossa! É mesmo! Bem feito! Isso foi porque você ficou todo o tempo com o pescoço vilado dando palpites. Se você não me ajudar em vez de dar palpites, eu vou dar um coque na sua cabeça. Mas o que eu posso fazer? Põe a minha cabeça no lugar! Tá legal! Vou tentar! Ih! Devagar! Mas tá difícil! Meia hora depois... Desisto! Nada disso! Vamos tentar até conseguir! Oi, Cascão! Oi, Mônica! Descansando a cabeça no ombro? Não goste do meu torcicolo! O negócio é sério, Cascão! Minha avó um dia teve um torcicolo violento também! E como ela sarou? Ela brigou com meu avô! Só isso? Bem, depois do safanão que ele deu nela, qualquer pescoço desentortava. Não, esse método é muito violento! Pois eu acho ótimo! Quer que eu vá chamar meu avô? Que chamar seu avô que nós mesmo podemos fazer isso! Puxa, é mesmo! E você nem vai precisar brigar com a gente, Mônica! Nós falemos isso com o máximo prazer! Oh, nem! Parem aí! Mas, Mônica, nós só queremos ajudar! É isso aí! Eu já falei que esse método é muito violento! Arranjem outro! Você conhece outro? Eu não! Eu não! Pois eu dou um minuto pra vocês colocarem minha cabeça no lugar! Você tem relógio, Cascão? Eu não! Por que vocês querem relógio? Pra malcar o minuto que você deu! É! E como nós não vamos conseguir alumar sua cabeça em um minuto, depois que passar esse minuto, sabe o que nós vamos fazer? Não! Coler! Pra bem longe! O quê? Vocês têm coragem de deixar uma amiga em apuros? Bem, se em vez de um minuto você der uns 20 ou 30... Tá legal! Podem usar quantos minutos quiserem! Melhorou, né? De fato! Bem, primeiro vamos dar uma estudada no problema! Hum... Está bem complicado! Vamos ver se empurrando dá! Ai, ai! Acho que assim não vai dar, Cebolinha! E você tem alguma ideia melhor? Acho que sim! Agora você empurra o corpo dela pra lá! E você? Eu fico segurando a cabeça dela! Aí o corpo vai e a cabeça fica! Parece uma boa ideia! Quando eu disser já, você empurra com bastante força! Pode deixar! Já! Vai! Vai! Tô indo! Opa! Xiii! Epa! Socorro! Tire esse elefante de cima de mim! O quê? Quem que é elefante, hein? Bem, elefante é um tratamento carinhoso que o pessoal lá em casa usa pra chamar quem a gente gosta e... Tá bem! Essa é o engulo! Agora uma em meu pescoço! Essa foi boa, Cascão! Na hora do rolo, eu sou muito criativo! Bem, tem mais alguma ideia brilante? Eu não! Epa! Como foi que não pensei nisso antes? O que é? Deixar a Mônica com a cabeça desse jeito? Nada disso! Nada disso! Venha comigo, Mônica! E você, Cascão, vai buscar uma corda! É pra já! Aqui está a corda! Ótimo! Agora a malha Mônica na árvore! Ei! Mas que ideia é essa? Calma, calma! Já vai ver! Pronto! Tá amarrada! Podemos começar a zombar dela? Que nada, Cascão! Isso é pra alumar a cabeça dela! Mas a gente bem que podia aproveitar a oportunidade! Não! O que vocês estão cochichando aí? Nada! Nada! Ô, Cebola! Uma chance como essa nós nunca mais vamos ter! Cascão! Pare de perturbar e agora me ajude! Tá legal! Tá legal! Mas depois não vai se arrepender! Como é? Cadê a sua ideia? Calma! Cascão! Alange uma pena! Pena? Sim! Pena de galinha! Já vai! Já vai! Ótimo! Ei! O que você vai fazer? Cosquinha! Você vai ver como esse método é infalível! Puxa! É mesmo! Ela tenta tirar o pescoço da pena e nisso ela vai desentortando! Acho que já está bom, Cebolinha! Só mais um pouquinho! Pronto, Mônica! Seu pescoço não está mais vilado pra lá! Pode desamalar, Castrão! Ah! Nada como estar normal novamente! Mas que cara é essa? Bem! Será que dava pra você ser amalada outra vez? Esqueci de uma coisinha! Mas por quê? Minha cabeça está legal! Veja! Ei! O que é isso? Bem! Acho que foi um pequeno elo de cálculo! Eu não tenho nada com isso! Eu bem que avisei pra ele parar! É! E agora? Bem! Só mais umas cosquinhas e tudo volta normal! Nada disso! Já estou cansada de tanto rir! Arranje outro jeito! Agora é a vez do Cascão! Por que eu? Ué! Cada vez é um que tem as ideias! E quem inventou essa regra? Eu acabei de inventar! Pois então eu acabo de inventar que não aceito essa regra! Qual é? Tá com medo? Eu não tenho medo! É que não tenho nada a ver com isso! Tem sim! Foi você quem entortou a cabeça dela! Agora se vire! E você acha que eu vou perder meu dia tentando alumar a cabeça dessa dentuça? O que? Dentuça? Bem! Dentuça é um tratamento calinhoso que o pessoal lá de casa usa! Nossa! Nossa! Vejam! Eu voltei ao normal! Puxa! Que legal! Como estou feliz! Estou tão feliz que vou dar um beijão em vocês dois! Não, Mônica! Eu chamei você de dentuça! Você tem é que me bater! Não me beijar! E aquele negócio que eu falei sobre o elefante era porque você é gorda mesmo! Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal! Porque todos os dias tem uma nova história! E aí